A sociedade gaúcha sempre está presente nas decisões que norteiam os rumos do Estado. A consulta popular é o momento em que os eleitores vão às urnas para escolher as prioridades e projetos que o governo estadual irá direcionar suas ações e investimentos. Não é o governo que nos faz, acho que nós é que temos que ajudar o governo a trazer as demandas para a cidade onde a gente quer, para a região onde a gente quer. Este ano, a votação acontece no dia 19 de agosto. A expectativa é que cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas participem. Onde essa participação é que pode evidenciar onde os recursos podem ser melhores empregados. A população poderá votar em até 4 demandas, priorizando saúde e educação. E os outros 2 votos entre ciência, tecnologia, desenvolvimento rural e agricultura. Acho que a comunidade tem que participar e é a conquista da comunidade, na realidade, ter o voto para direcionar as verbas do Estado, escolher as demandas. A votação acontece pela internet no site www.consultapopular.rs.gov.br e nas sedes dos 28 Corédios, onde estarão disponíveis cédulas de votação. Esse é o momento dos gaúchos decidirem as prioridades de sua região. Por isso, não deixe de participar e exercer a cidadania. Sous-titrage Société Radio-Canada